Olá amiguinhos, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer limpeza de cor. Sabe quando você faz a raiz, retoca de raiz, seja no papel ou na touca, mas o comprimento você não descolora e você conecta com a raiz e o comprimento? Aí você não pode descolorir porque aquele louro já tá bem alto o fundo de claramento. Aí você vai fazer uma limpeza de cor com shampoo usada. Vou ensinar vocês tudo nesse vídeo, mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, que ele é muito importante pra gente. Porque nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês o segredo de como limpar aquele louro antigo, renovar ele para tonalizar. Vem comigo que a mágica vai começar. Amiguinhos, retoque de raiz, seja papel ou seja touca, temos que sempre ficar de olho no fundo de claramento que está no louro antigo. Então se a gente de repente tentar descolorir aquele louro, faço o teste de mecha antes pra certificar se esse louro vai aguentar, mas se ele não aguentar e já estiver no fundo de claramento 9 ou 10, não há necessidade de descolorir ele, tá? Nós temos que fazer a limpeza de cor. Só que muita gente tem dúvida nessa hora. E eu vou passar pra vocês tudo como é que funciona pra fazer aí essa limpeza de cor. E essa é uma dúvida que vocês colocaram nos comentários aqui. Como está fazendo pra não chumbar o cabelo, retoque de raiz e o louro antigo que faço. Então, pessoal, a primeira coisa que temos que entender é que aquele louro antigo, se ele estiver frio principalmente, já matizado, aquele louro mais antigo que você conectou com a raiz, se você tonalizar o cabelo por inteiro na raiz que já descoloriu com comprimento, você vai chumbar o louro. E se você descolorir esse louro também tudo junto, sem de repente você certificar que esse louro aguenta, você vai deixar esse louro antigo e elástico. Então, assim que você fizer a descoloração, nós temos que fazer uma champuzada, que é o que nós chamamos de limpeza de cor. Segue agora a receita de como está fazendo essa champuzada. Pra preparar, pessoal, é uma medida de pó descolorante, duas de OX, que no caso é o OX de 20, que eu utilizo já o bastante, e duas de shampoo. Então, seja a mesma quantidade de OX que você colocou, você vai colocar de shampoo. Tente sempre optar por um shampoo mais neutro ou mais suave de tratamento. Não anti-resíduo. O anti-resíduo pode piorar a situação, porque afinal de contas esse cabelo já é um cabelo poroso, um cabelo antigo. Tem pessoas que acabam descendo o pó descolorante ali, que já está no cabelo, no comprimento. Mas não indico fazer isso, porque vai que a sua cliente tem um pouquinho de vestígios aí, de cabelo natural no meio desse loiro. O que vai acontecer se o pó descolorante ficar com muito tempo em contato com ele? Vai abrir fundo. Vai ficar laranja, tá? Então, eu prefiro fazer a limpeza de cor mesmo. Então, vai lá pro lavatório, enxágua esse cabelo. Você vai perceber que aquela parte que você não descoloriu vai ficar mais escuro com a raiz. Esse efeito acaba acontecendo, porque a raiz, ela está descolorida. Ele é um fundo amarelo, né? Se for um fundo 9. Então, acaba que ele é mais quente. Ele parece que fica mais claro. E aí, se você fez na touca, você vai tirar todo aquele cabelo que, de repente, sobrou por baixo, né? Ou das laterais. Ou no papel. Tire tudo lá. Joga no lavatório. Enxágua. Pega a sua champuzada e aplique nesse cabelo que estiver molhado. Pessoal, esse processo é bem rápido mesmo. Porque a ideia da champuzada, pessoal, não é clarear o cabelo. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com aquelas mechas descoloridas mais antigas, que é esse caso que eu estou mostrando no vídeo. E aí, ele vai ter ação em cima desse cabelo descolorido. Por isso, tem que ser rápido, pessoal. Mais ou menos aí, ó, três minutinhos é o máximo, tá? Por quê? Porque o pós-colorante, ele é bem rápido. Quando que você vai perceber que já está bom? Quando você vê que aquelas mechas mais antigas, né? Que estão mais frias, e de repente, se a sua cliente matizou o cabelo, começar a ficar amarelada. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai começar a tirar toda a matização, o matizador, essa oxidação que vai causando o cabelo. Ele vai voltar, né? Naquele fundo descoloramento, quando esse loiro antigo foi feito. Entendeu? Porque ele vai tirar todos aqueles vestígios de cor que tem. Assim, eu vou conseguir estar fazendo a cor da raiz e ele vai igualar com o comprimento. Essa é a ideia de estar fazendo aí a champuzada ou a limpeza de cor. Por isso que eu acho ela mais segura do que você fazer ali quando, é... Tá ali, exemplo, você tá fazendo ali a raiz e você desce o pó até embaixo pra já aproveitar no finalzinho ali. Só que você pode abrir fundo se a sua cliente tiver naturais ali junto, misturado. Aquele natural vai ficar mais avermelhado, mais acobreado. Eu acho que você não quer isso. Então, uma alternativa legal de fazer é desta forma. Pessoal, não vou colocar aqui como é que eu tonalizei esse cabelo porque tem um outro vídeo onde eu falo a tonalização dele e como é que foi feito, tá? Inclusive, segredos aí da tonalização. Eu vou deixar aqui no link abaixo, no card em cima também. É só clicar pra vocês poderem ver o vídeo em questão aí, tá? Mas não acabou não. Tem mais uma dica aqui pra passar pra vocês. Uma outra maneira de igualar a cor também, pessoal, é utilizar o matizador Lux Angel. Esse é da asa de borboleta violeta que tem o poder de desamarelar, tá? Mas sempre mantendo aí o loiro clarinho. Como ele tem pigmentos pré-tonalizantes, então não chumba o cabelo e ele realmente faz esse serviço dele de dar essa luminosidade, deixar o loiro mais bonito e muito mais aceso. Eu utilizei ele no cabelo pra estar já ajudando a igualar. Porque nós temos que entender que aquele loiro antigo, já que ele não foi descolorido, até porque o fundo de clareamento dele já era bem alto, então eu preciso aí conseguir igualar aí essa cor. Então, eu acabei tonalizando e utilizando o matizador pra poder potencializar e igualar aí. Porque eu sei que retoque de raiz é algo bem complicado. Quando a pessoa não deixa o cabelo elástico do loiro, acaba deixando o loiro diferente com a raiz. Ou quando pode deixar a raiz mais clara e o comprimento mais escuro. Ou, de repente, a raiz mais fechada e o loiro embaixo mais claro. Então, acaba sendo sempre uma dificuldade. Por isso que eu até falo. Vai fazer o retoque de raiz, cobre o valor normal do cabelo, porque a dificuldade, ela é imensa. Então, seguindo essas dicas, vai ficar top, gente. Olha como é que era o antes do cabelo dela. Super frio a cor, né? Bem clarinho. Mas a raiz super escura. E isso, a coisa se torna mais difícil ainda de fazer esse retoque de raiz. Bom, vou mostrar pra vocês agora o resultado final. Acompanha comigo a mágica. Esse foi o resultado final, pessoal. A cor ficou bem vibrante. Ela queria ser feita a raiz mais esfumadinha. Fizemos na touca também. Inclusive, tem o vídeo passo a passo desse cabelo que eu vou estar colocando pra vocês também. E, pessoal, seguindo esses conselhos, tudo dá certo. Vocês vão arrasar aí no salão de vocês conectando a raiz natural com o loiro antigo, tá? Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, que é importante. Não esqueça do comentário. Assistiu o vídeo? Deixe aqui embaixo. Coloque embaixo, nem que seja um emojizinho. Isso ajuda no enganjamento e ajuda a gente a trazer sempre vídeos pra vocês, tá bom? Gente, esse é um vídeo que eu acho que vai salvar a sua vida, tenho certeza. E já coloca pra mim também onde esse vídeo chegou. Qual a sua cidade? Onde você está vendo esse vídeo? Coloca aqui embaixo nos comentários. Beijo no coração de vocês e espero vocês nos próximos vídeos. Beijos! Tchau!